Ele fez mil reais em um dia, na verdade não foi em um dia, foi em quatro horas. O que você acha disso? Ele seguiu um vídeo, vou colocar aqui o link aqui embaixo, nos comentários, o link deste vídeo. Eu publiquei o vídeo na segunda-feira, ele assistiu, aplicou isso na terça-feira e na quarta no nosso Café 360, o nosso encontro ao vivo semanal, ele foi lá para dar o depoimento dele, pedir autorização para publicar, ele autorizou. E assistam aí o que aconteceu. Galera, só chamando a atenção por um detalhe, ele não tinha autoconfiança e não tem experiência. Acabou de começar, na primeira tentativa, em quatro horas, ele fez mil reais. Seguindo a dica e as aulas do Raul Zitor. Pensa, o que vai acontecer com um cara desse agora? Com o ego mais feliz, com o bolso mais cheio, autoconfiança, autoestima mais elevada, sabendo que dá certo, sabendo que ele fez dar certo. O que vai acontecer com um cara desse daqui a 30 dias? Galera, é bem fácil, ó, a ideia é o seguinte, as aulas do Raul Zitor, você começa, ela já está montada num cronograma, como eu já coloquei em vários vídeos. Na primeira semana, você já põe dinheiro no bolso. Tem uma galerinha aí que é mais rápida e tal, assiste as aulas num final de semana, na segunda-feira, tá na rua. Galera, é bem isso, tá? Tem lá os módulos para que você comece o mais rápido possível a colocar dinheiro no bolso. Se você quiser se tornar profissional referência de verdade, saiba de algumas coisas. Você tem que estudar, você tem que se preparar e você tem que ser um profissional à altura do mercado. O mercado é exigente. Se você não estiver preparado para o mercado, você vai ficar reclamando nas redes que fez, fez e não saiu do lugar. Agora, com o Raul Zitor, dá uma olhada no que acontece. Vamos colocar o vídeo aí. Boa noite, boa noite aí a todos aí do grupo. Cara, eu queria deixar registrado aqui o Ferrari. Um agradecimento aí pelo último vídeo que tu postou no YouTube aí. Daquela... Da venda ali. Dá uma foto que tu vai vender. Pô, cara, eu tinha dificuldade na venda aí e vou dizer para ti, cara. Hoje, em quatro horas, batendo perna na rua aí, fiz milão dando a foto e fechando o tour virtual, cara. Cara, tu... Cara, que gostoso ouvir, você não tem noção. Matar, seu Paulo, aquela dica tua ali... Pô, parabéns. Te desce, cara. Deixar registrado esse agradecimento aí para ti. Fico muito feliz de ouvir isso. E quatro horas só? 250 palavras. Quatro horas ainda. Olha isso aí. Tentei 15 anos para ganhar 250 palavras. Gostei, parabéns, velho. Show de bola. Espero que seja só um comecinho isso. Se Deus quiser, cara. Eu quero ouvir muito disso daí. Show de bola. Parabéns. Tinha que te dar esse feedback aí, cara. Tinha que te dar porque foi merecido mesmo. Foi uma sacada legal tua. E realmente funciona, cara. Pô, funcionou pra caramba. Fica a dica, gente. Olha aí que beleza aí, ó. Levou quatro horas. Milão. Olha aí, ó. É assim que eu gosto. Milão por dia dá para fazer uma grana boa no mês, viu, velho. Pô, se dá, se for todos os dias assim, mata a pau. Ah, gostei. Thanks. Valeu. Obrigado. E continuo torcendo por você, hein, cara. Ó, quero ouvir muito disso, hein. Por favor. Pô, amanhã eu vou sair de novo. Ah, gostou, né? Vai acordar mais cedo que eu sei. Muito bom. Show. Parabéns. Essa é a ideia, cara. Essa é a ideia. E você vai ver que depois que você começa a fazer isso, não demora para o telefone começar a tocar. Porque as pessoas começam a lembrar, deixa cartãozinho. As pessoas lembram depois e falam, putz, devia ter feito. Ou o cara que fez, gostou. O primo pede, a cunhada pede, a irmã quer. Cara, na boa. O primeiro mês é o pior. Depois você começa a plantar as sementes, o fruto começa a cair um pouco mais longe, ele vai plantando cada vez mais longe, caindo mais longe. A hora que você vê, começa a fazer teu território. Parabéns. Gostei. Continue assim. Valeu, valeu pela dita aí. Matou a palma. Tchau, tchau.